É isso aqui. Já vou mostrar. Tô mostrando por partes. Primeiro, ó. Tô gravando. O que é essa bolinha amarela, esse shuriken? Essa bolinha amarela significa é onde o sol tá com maior intensidade do planeta Terra agora, tá? Então tá ali perto do... Tá no meio do oceano Pacífico, tá? É ali, ó. O sol abri, como ele fala. É onde o sol tá mais forte. É onde vocês estão. E aí, Gabriela? Chegou, hein? Atrasada. Aqui nesse vermelhinho tá falando que tá acontecendo uma tempestade ali perto da região dos Estados Unidos. Eita! Agora, ó. Tô mostrando as placas tectônicas. Apareceu o nome das placas aí? Sim. Agora, ó. Eu tô impressionada. Tem aqui as temperaturas médias dos locais aqui da Terra, tá? Por exemplo, lá na Ásia tem local com... Lá na África, 37 graus. Aí nos Estados Unidos tem local com 33, 32, tá? As temperaturas no Brasil estão abaixo de 30. Então mostra... Por exemplo, aqui na Antártica, gente, tem local com menos 51 graus, tá? Então, assim... Senhor, eu ia morrer. Dá pra ver a... Aqui tá sem 26 graus. Tirando aqui... Agora, ó. Tá mostrando os vulcões que tiveram um pouco de atividade nas últimas horas, tá? Por exemplo, aqui na... Nossa, eu não disse que aqui... Na América do Sul, por exemplo, aqui, ó. Em Nevados de Chilã, que fica no Chile, relatou que um corpo de lava na cratera... Não era visível em imagens de satélite de 11 de junho. Ou seja, nesses vulcões aqui, ó, que estão aparecendo as imagens, se você passar o mouse por cima, é onde aconteceu alguma coisa, alguma fumaça saiu, alguma... Nossa, mãe. Nesse vulcão aqui, que é no Chile, aqui na placa sul-americana, ele é muito ativo? Eu acho que sempre acontece alguma coisa ali, tá? Pode ter tido alguma... Saiu alguma erupção leve, alguma coisa acontece, assim, com frequência, tá? Por exemplo, no México, na Guatemala, tem ali, ó. A Tararã informou que houve 4, 13 explosões por hora registrada em Fuego, né? Entre 10 e 16 de junho, gerando plumas de cinzas, um quilômetro acima da borda da cratera, que geralmente flutuavam a 10 e 15 quilômetros, né? Então, ali ele vai mostrando o que aconteceu nos últimos dias, nas últimas horas, aí, dependendo do que... Ai, tirou. Que massa! Mas, se você fica no vulcão, ele abre sobre o vulcão, tá? Abre informações sobre o vulcão. É... Estou aparecendo uma página aqui. Ah, está chovendo aí para somir. Não, não é somente. Meu irmão jogou. Meu Deus, o que é tudo isso? Ah, é um recado do site. Aí. Então, aqui. Terremoto. Vocês estão vendo essas bolinhas piscando? Está aparecendo piscando? Então, essas bolinhas são terremotos, tá? Tanto que aconteceram ou que estão acontecendo. Por exemplo, aqui está mostrando um terremoto que está acontecendo, tá? Ou que aconteceu há pouco tempo de 7,4 graus de magnitude, né? Na escala Richter. Foi lá no México. Ali está escrito. Terremoto muito forte. Aconteceu hoje às 3 e meia. Outra coisa. Vamos ver aqui. E esse daqui no Brasil? Isso daqui no Brasil, vermelhinho? Espera aí, que eu vou descobrir o que é isso. Não está mostrando. Ai, não sei. Eu não consegui descobrir. É o ISS, é esse ISS. Mas é uma informação de estação espacial. Não sei. Deve ser a nossa localização, não sei. Espera aí, eu vou pesquisar aqui o que é ISS. Eu acho que é a estação espacial que está monitorando esse site aqui que mostra aqui no Brasil. Acho que é uma coisa. Então, aqui. Terremotos são essas bolinhas piscando, tá? Que é onde... Por exemplo, tem do dia 22 que aconteceu nas Filipinas de 5 graus na escala Richter. Teve um aqui que aconteceu... Deixa eu ver. Terremoto leve em Porto Rico que foi 2,6 graus. Então, vai mostrando. Todas as ocorrências, tá? E daí, no Porto Rico, foi fraco? Foi fraco. Vê se teve um na Indonésia. Vê se teve um na Indonésia. Deixa eu achar a Indonésia. Deixa eu achar a Indonésia. Filipinas. Indonésia. Aqui, ó. 5,9 graus. Teve hoje 7,43 da manhã. Nossa. Uau. 102 quilômetros de profundidade? É bem legal. Ocorreu a 130 quilômetros de profundidade esse aqui, ó. No Chile. 4 graus na escala Richter. E aí, vocês estão vendo... A gente poderia sentir esse terremoto? A exclamação que vai aparecendo. Os triângulosinhos. Aparece assim, ó. Grande pluma de poeira do Saara já está no Caribe. Ou seja, ó. Anualmente, toneladas de poeira do deserto do Saara são transportadas pelos ventos em direção sobre o Oceano Atlântico. Esse fenômeno é a maior fonte natural de partículas empoeiradas do planeta e normalmente acontece entre a primavera e o verão. Esse ano, imagens capturadas por satélites estão surpreendendo, mostrando que uma gigante pluma de poeira está atravessando o Atlântico em direção ao Caribe e ao sul dos Estados Unidos. O negócio saiu lá da África, atravessou o oceano e está chegando lá nos Estados Unidos. Uma massa de poeira, de areia do deserto do Saara. Você ainda não consegue ver esse terremoto aqui no Brasil? Oi? A gente consegue sentir esse terremoto que teve no Brasil? Você ainda não consegue ver? Eu não entendi, porque as pessoas falaram juntas. Enzo, é, Fernando. Você consegue ver o... Você ainda não consegue ver o que... qual o terremoto... onde está acontecendo o terremoto aqui no Brasil? Aqui no Brasil não está acontecendo. Ou aconteceu? Não tem. É porque o que a gente... Então, o que é isso? É tão e é tão... Às vezes é tão leve que não é registrado. E quando se sente, é porque aconteceu lá em outro local, lá no Chile. E lá no... Tipo, por exemplo, se acontecer... Hã? Se acontecer se um terremoto lá no Chile, que fica aqui pertinho do Brasil, forte ou moderado... Tem um sentido dependendo da intensidade dele. Tá? Aí aqui, ó, está mostrando que inicia o verão... Iniciou o verão lá na Europa, né? E aí, com isso, incêndios florestais aconteceram. Tá? Porque às vezes é seco. Início do verão com incêndios florestais em Portugal. Minha filha! Tem muitas informações aqui, gente. Depois, ao longo, vocês ficam navegando. Aí dá para colocar tudo. Tirando a água do mar. Por que que está laranjado no meio do mapa mundo? Lembra das regiões... Das zonas tropicais, temperadas e zonas polares? Lembro. Então, onde está mais laranjado é maior temperatura. Tem uma faixa preta aqui, ó. Zero, cinco, dez... É calor, peraí que eu vou ligar. Trinta graus. Então, nas partes amarelas é uma região mais amena de temperatura e nas partes azuis, né? São as regiões mais frias. São as regiões mais frias. Exatamente, está fazendo com todos os graus, exatamente. Então, aqui, ó. Vou pôr tudo, ó. Temperatura, vulcão, terremoto. Está acontecendo os avisos. Então, é isso aqui, ó. Tudo que está acontecendo no planeta nesse momento. E aquele negócio lá que você ia mostrar de vulcões, terremotos e... Então, é esse site aqui, ó. É tudo em tempo real. Não, mas mostrar algum vídeo em tempo real. Ah, não tem. Aqui nesse site tem notícias de... Até os meteoros que passaram no céu. Vamos ver se dá pra ver isso aqui. Terremotos que... Ah, meteoros. Entendi. Eu entendi terremoto que passou no céu. Vamos ver se dá pra ver. É, vai lá, o cara só explica. Não mostra. Olha lá, ó. Está vendo? Que lindo. Que troço lindo. Olha lá. Será que é azul? É só linda. É só aparência. É só aparência linda. Imagina se ele atingiu a superfície terrestre. É, uma bola de fogo extremamente brilhante cruzou o céu de diversas cidades da Austrália e pode ser vista em praticamente toda a costa noroeste do país. Mais descapitada. Os telefones celulares mostram. Então a gente não conseguiria ver? Não fala se chegou à superfície. Não sei. Mas é isso aí. Esse site é bem legal. Aqui tem uma lista de todos os locais que aconteceram terremotos. A data, o horário, a magnitude, a profundidade. Professora. Oi? Fala que você vai ter que sair. Eu vou ter que sair mais cedo que eu vou ter médico agora. Tá bom. Tudo bem. Já tá no fim da aula. Tá. Tá? Tá. Então tá bom. Ó. Então gente, é isso. Eu queria só mostrar pra vocês como é que acontece, como é que é esse site aqui. Eu vou mandar depois. Você pode temperar a gente um pouco desse jeito? Já, já. Tá? Tem que ser já tão cansados. Vou mandar já. É o pior que ainda tem mais de uma aula, o que é bem de boa. Mandei lá, depois vocês dão uma olhada, tá? Vamos lá pro CA, só pra fazer umas atividades até dar umas 5 e 15, por aí. Oi. Minha escuta. Nossa, esses dias eu tô dando tão de mal, achei que minhas escutas não parecem de velho. Meu Deus. Tem que seguir anonar direito. Só vamos avaliar o CA. Gente, abram o CA na página... O CA na página 10 e 11? 13. Sim. Então, eu vou pedir aqui o pacinho depois. Tá. Alguém vai depois. Página 13. Lá embaixo, distribuição das espécies na Terra. Todo mundo tá na página 13? Sim. Então tá. Vamos lá. Complete os espaços das frases abaixo com os termos corretos sobre a distribuição das espécies no planeta. Letra A. Algumas espécies só ocorrem em determinada região e por isso são chamadas de... Endêmicas ou cosmopolitas? Cosmopolitas. É aquela que só é encontrada numa região. Endêmicas. 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 Outras espécies estão amplamente distribuídas pelo mundo e por isso são chamadas de... Cosmopolitas. 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 Muito bem. Como é que escreve? Vamos lá. Cospolitas. A letra A ficou, então, é Endêmicas e Cosmopolitas. Cosmopolitas. Oi, professora. Oi? É essa página? É, lá embaixo, na letra A. Eu coloquei a resposta da A no bate-papo, tá? Tá. Letra B. Para entender a distribuição das espécies atuais... É preciso estudar a história do planeta Terra. Planeta. Minha avó vai falar planeta. Planeta Terra. Acabe planeta. Mas tem que pôr Terra? E as modificações que ocorreram nele com o passar de milhões de anos? Como colocar o passar? Não cabe. Olha o espacinho que deu. Escreve aqui, então, no final. Escreve aqui, ó. Terra, então. Com letra maiúscula, tá? C. A Tararã é a ciência que estuda a distribuição geográfica das espécies na Terra do tempo geológico. É a biogeografia. Tudo junto. É o que? Biogeografia. Fala de novo, professora. Biogeografia. E aí, continuando nessa mesma frase. Essa distribuição é influenciada por muitos fatores. Entre eles, o movimento dos continentes ao longo do tempo, conhecido como teoria da... Lembra aquela do barco? Não. Deriva continental. Tá, agora na página 14. Tô ficando sem voz, já. Então, professora, a gente fala por aqui, a gente acaba na outra aula. Já, 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 já. Eu entendo, tá? 13. Relacione corretamente a segunda coluna com a primeira. Então, temos ali pangeia, pantalaça, laurása e godoando. E as frases são, primeira. Único oceano presente na época em que todos os continentes estavam unidos. Qual que é? Pangeia? Não. Oceano. Pantalaça? Pantalaça. Número 2. Pantalaça. Pantalaça. Eu achei que pangeia pangeia se dividiu em dois? Ficou um no norte e um no sul. Qual que é o que se chamou do sul? Golduana. Golduana. Muito bem. Número 4. Parece que eu falei Golduana. Goldaana. Terceira frase. O único continente formado pela união de todos os outros continentes? Pantalaça. Pantalaça. Número 1. Pairu. E, para finalizar essa questão, bloco de continentes localizado ao norte e formado logo após a separação dos continentes do bloco único é a laurásia, tá? É o bloco lá do hemisfério norte. Ah, tá. Para finalizar, questão 14, tá? Daí a gente acaba a aula nela, ok? O trabalho de paleontólogos revelou a presença das mesmas espécies de fósseis de plantas e de animais extintos nos continentes americano e africano. Como é possível que fósseis das mesmas espécies sejam encontrados em locais tão distantes um do outro? Nossa. E aí? Professora, sua voz tá baixa. Como é que é encontrado fósseis iguais só que em locais tão distantes? por causa da separação de continentes? Isso. Por causa do porque os continentes já foram unidos. Tá? Coloque assim, porque os continentes já foram unidos em determinada época. Professora, eu não ouvi nada. O meu tô travando muito. Você pegou a 13? sim. A 14 agora. Porque os continentes estavam unidos em determinada época. em determinada época. Porque os continentes estavam unidos em determinada época. formando um único continente continente é ótimo. Formando um único continente formando um único continente chamado Pangeia. Época formando um único continente um único continente chamado Pangeia. continente 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 formando Pangeia. Será que hoje tem sócio ou cancelaram a aula de sócio? Deve ter, sim. Hoje tem sócio. Gente, todo mundo pegou a resposta? Sim. Sim. Vocês entenderam esse conteúdo? Por que que estão encontrados fósseis em continentes diferentes sendo que eles são iguais? Por que que os continentes o que que é a deriva continental? Como se formam os terremotos os vulcões professores? Professora, não estou entendendo nada que você está falando. Você está assim pá, 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 pá. Não estou entendendo nada que você está falando. Já finalizamos, tá? Só estou aqui perguntando se vocês entenderam o conteúdo hoje. Tá? Então, na semana que vem a gente continua, tá bom? Eu vou tentar colocar lá no Google um formulário de atividades para vocês responderem, tá? Tá. Então, tchau pra vocês. Boa aula de sócio emocional. Tchau. Tchau.